Então, você está em busca de um novo pet, pensou no Whippet como opção, uma raça conhecida pelo seu corpo esguio e elegante, além de um exímio corredor. Quer saber tudo a respeito dessa raça maravilhosa? Então fica aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silveira e eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixa de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 18h. O Whippet é um cão muito afetuoso e adaptável a ambientes familiares e esportivos. É um cão esguio e de aparência elegante que encanta muitas pessoas ao seu redor. Devido a isso, é uma raça que vem crescendo sua popularidade e também é muito comumente vista em casas de famosos. É o cachorro perfeito para a família, que ama incondicionalmente seus tutores e faz de tudo para agradá-los. É um cão que tem paciência para passar um certo período de tempo sozinho, mas que vai fazer a maior festa quando seus tutores chegarem em casa. O Whippet é um lebreu oriundo do norte da Inglaterra no século XVIII. É uma raça proveniente de cruzamentos de greyhounds com alguns terrieres. Inicialmente, essa raça foi criada para a caça de animais como lebres, por exemplo. Portanto, era necessário um cão de médio porte e muito veloz. O Whippet se destacou tanto no quesito velocidade que começaram a aparecer muitos exemplares em corridas de cães. Essa raça de porte médio é muito conhecida pelo seu corpo esguio e musculoso. Um Whippet pesa em torno de 13 quilos e tem cerca de 47 centímetros de altura. Seu corpo é uma combinação perfeita de leveza e elegância, com musculatura bem definida. Seus membros são bem definidos, cabeça fina, focinho comprido, orelhas semi-aretas. Seu pelo é muito curto e os fios são finos. Várias cores são permitidas, dentre sólidas, tigradas e bicolores. A personalidade de um Whippet é geralmente alegre e gentil. É um cachorro muito bem-humorado e sempre animado quando está perto da sua família. Adora companhia, mas se sente confortável em passar um curto período de tempo sozinho também. É um cachorro que, apesar de ser de corrida, não tem tanta necessidade de passeios e brincadeiras por longos períodos de tempo e nem o tempo todo. Um passeio diário é suficiente para deixar um Whippet feliz. De forma geral, se dá muito bem com outros cães, pode se dar bem com as crianças e deve-se evitar um pouco o contato com animais menores, principalmente sem supervisão. De uma forma geral, é um cachorro encantador, que é muito devoto à sua família. É um cachorro fácil de se adestrar e é recomendado o adestramento básico para que esse animal seja bem equilibrado. A higiene de um Whippet é de facílima manutenção. Com a sua pelagem muito curta, a limpeza é muito tranquila para qualquer tutor. São recomendadas escovações de dentes diárias, limpezas de ouvidos semanais e cortes de unha sempre que necessário. Outra coisa muito positiva em ter um Whippet é sua saúde. Esse cão nunca tem a necessidade de ir ao veterinário. Porém, algumas doenças dermatológicas, oftalmológicas e ortopédicas podem acontecer com mais recorrência do que outros tipos de doença. Um filhote de Whippet é brincalhão e curioso. Adora subir nas coisas e esse é um ponto de atenção para os tutores da raça, já que as quedas podem causar fraturas nos membros. De uma forma geral, é um filhote muito fofo e muito fácil de cuidar. Então pessoal, é isso. O vídeo de hoje sobre o Whippet vai ficando por aqui. Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa raça, se você já conhecia essa raça e qual é o maior ponto positivo de um Whippet para você. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!